Eee! Deu bom! Deu certo! Eu tô e você? Tudo bom! As pessoas estão chegando. Gente, antes da gente começar, a gente vai se apresentar, tá? Porque eu não sei quem conhece a Tati, quem é do canal dela que não me conhece. Então, vamos lá, Tati. Você quer se apresentar? Vamos lá. Gente, eu sou a Tati Ribeiro. Eu tenho o canal Sensory Lab pra falar sobre uma ciência muito importante na indústria. Uma ciência capaz de descobrir o que os consumidores querem dos produtos, que é a análise sensorial. E o canal tá completando um ano esse mês, então já há um ano aí falando dessa ciência. Então, convido aí a quem tiver interesse em conhecer mais dessa ciência, saber mais sobre sensorial. Seguir o Sensory Lab nas redes sociais. Eu trabalho com análise sensorial há 10 anos, em várias indústrias, com prestação de serviço também nessa área. Então, um monte de perrengue, um monte de experiência pra compartilhar. Não, e você já trabalhou com um monte de categoria, né? Bebida, beleza. É, isso é bem legal, Léo, de falar, porque a maioria das pessoas acha que sensorial é só com alimentos e com bebidas. Mas, ó, tem chão. É com todos os produtos, sem imaginar. Sim, é. Bom, e aí agora eu vou me apresentar, porque tem gente do seu canal que não me conhece, né? Isso mesmo. Eu sou Léo, eu tenho o meu canal aqui, o Diva da Pesquisa. E eu acho muito engraçado quando as pessoas chegam e falam assim, Oi, Diva, agora eu tô me chamando de Diva. Mas eu sou o Léo e eu trabalho com pesquisa de consumidor, né? Com pesquisa de mercado, entendimento de comportamento de consumidor. E quando a gente fala isso, é um mundo, né? Desde quando a gente vai lançar um produto novo, lá no comecinho do marketing, ter as ideias, as tendências pra gente lançar uma nova marca, lançar uma comunicação. Até o final do funil, quando já tá vendendo, quanto que vendeu, por que que vendeu, por que que não vendeu, o que que deu de errado. E uma parte de entendimento de produto é fundamental pra gente entender como que a gente faz um produto vender mais, continuar relevante pro consumidor, né? E aí que tem esse overlap entre o trabalho que eu faço e o trabalho que a Tati faz. Só pra deixar um pouco, vai, mais claro, eu diria assim, que o que eu faço não é só focado em produto, é focado em consumidor de maneira geral. E a Tati, apesar de também olhar pro consumidor, olha bastante pro produto, né Tati? Exatamente. O foco da análise sensorial são os produtos mesmo. O produto sem roupa, vamos dizer assim, né? Então, é muito importante até essa interação entre análise sensorial, entre marketing e até também, né, das nossas áreas com pesquisa e desenvolvimento, controle de qualidade pra garantir que tudo isso vai entregar um bom produto pro consumidor. Boa! E aí, vamos começar o nosso jogo já já, só que aí eu quero dar só um contextinho pra quem não é desse mundo do marketing, não entende sobre desenvolvimento de produtos, etc. Eu vou dar um contexto de marketing antes, tá? Gente, é o seguinte, toda vez que a gente vai lançar um produto novo, que você vê um produto no supermercado, o produto não é só aquilo que você vê. Ele é um mundo por trás, né? Tem muita coisa pensada. Então, quando você vai lá e você compra uma caixa de chocolate, Tati, aquela embalagem foi pensada, o produto que tá lá dentro, o produto pelado, igual a Tati falou, também foi pensado. Qual que é a textura? Qual que é o sabor? Qual que são as cores que tem que estar nessa embalagem? Quais são as cores da comunicação que vai passar na televisão, na internet? Quais são os pontos de venda que a gente vai vender? É no supermercado? É na farmácia? É no boteco da esquina? Tudo isso é muito pensado pra construção da marca como um todo. E aí, o produto pelado é uma das partes mais importantes, né, Tati? Com certeza. Porque não adianta você ter lá uma comunicação linda e maravilhosa, conseguir atingir seu consumidor, colocar ali na embalagem os atributos do produto que ele deseja ver e na hora que ele coloca aquele produto na boca, que ele tem contato com aquele produto, aquele produto não é nada daquilo e é horroroso. Exatamente. Então, realmente, são duas coisas que têm que caminhar em paralelo, né? Você cuidar de tudo que tem do produto em si e você cuidar de tudo que tem ao redor do produto também pra entender e conseguir atingir aquele consumidor. Boa. É verdade. E aí, só pra contar um pouquinho, eu trabalhei no passado... Aqui, a Letícia perguntou se eu faço sensorial. Hoje, no meu trabalho aqui, eu não olho pra sensorial. Eu trabalho com alguns atributos de produto, performance e tal, mas é muito mais não isolando o produto em si. Eu olho de outras maneiras. Mas eu já trabalhei, não necessariamente com sensorial, do jeito que a Tati faz, mas eu já trabalhei com teste de conceito produto no passado. Só pra dar uma ideia pra vocês, eu lembro quando foi lançar uma grande marca de bolacha ou biscoito, se você for do Rio. Se for de São Paulo. É. Uma marca de bolacha ou de biscoito que foi lançada no Brasil, bem famosa, que eu acho que eu não posso falar a marca, não sei se posso, mas enfim, melhor não. E a gente tinha três fórmulas. E assim, eu lembro que a gente tinha três fórmulas diferentes e a gente tinha que testar com o consumidor qual que é a fórmula melhor pro Brasil. Porque uma daquelas fórmulas foi lançada na Espanha, a outra foi lançada nos Estados Unidos, cada uma foi lançada num lugar, né? E aí, beleza. Qual que vai ser a que a gente vai lançar? Então, é mais ou menos isso que a gente faz, né? E Tati, conta um pouquinho dos tipos de análise sensorial que existem, testes de produto, qual que é a diferença? Dá uma... Explica pra gente rapidinho. Bom, vamos lá, então. Esses testes de produto, existem vários tipos de testes de produto. Existem testes que a gente faz como consumidor mesmo daquele produto. Então, até a gente tem que bater lá na porta do marketing e falar, marketing, pra quem que a gente desenvolveu esse produto? Pensando em quem? Porque é com essas pessoas que eu vou testar a versão final do meu produto pra entender se ele tá atendendo aquele público. E aí, a gente pergunta o quanto a pessoa gostou daquele produto. A gente pode perguntar de alguma característica específica que a gente quer saber. Se a gente não... Que a gente, às vezes, não tem certeza se tá ok ou não, né? Talvez, trazendo pro universo da Coca-Cola, o quanto que você gostou daquele produto. Como que tá a intensidade de dulçor, né? De açúcar pra você. E a gente pode fazer uma série de perguntas ali em relação a vários atributos. Então, esse teste que a gente faz com o consumidor é um tipo. E aí, existe uma outra categoria de testes que são os testes mais analíticos, que a gente chama. Nesses testes, a gente não quer saber o quanto a pessoa gosta ou não. Não é o objetivo aqui. A gente quer, sim, é usar as pessoas como se fossem instrumentos de medida mesmo. Então, a gente quer dar dois produtos pra pessoa e a gente quer que ela fale tem diferença perceptível entre esses dois produtos ou não. Ou então, a gente dá um produto pra pessoa e a gente quer saber qual que é a intensidade de dulçor, a intensidade de amargor que tem dentro desse produto. E claro que pra isso, né? Pra essa categoria de testes, pra esses que a gente usa as pessoas como reais instrumentos de medida, a gente tem que treinar as pessoas pra perceberem isso. Então, tem pessoas, Léo, eu não sei se você chegou a ter contato aí durante sua trajetória, mas tem pessoas que são treinadas e são especializadas em degustar produto. Então, elas conseguem degustar um produto de determinada categoria e dizer a intensidade dos atributos que tem ali. Sim, é. Quando você tava falando de, às vezes, né, você precisa identificar se tem diferença entre uma fórmula e outra, isso acontece muito quando a gente tem um produto que ele quer ficar com uma fórmula mais barata, né? Ele vai mudar a fórmula pra ficar mais barata, só que não quer que as pessoas percebam. Então, isso acontece também. Não, no dia a dia da indústria é o que mais tem, né, Léo? É. É verdade. Só que aí, tem um negócio que se chama efeito salame, que eu aprendi aqui, que eu não sei se chama no Brasil também. Você já ouviu essa expressão? Não. Que é quando você vai cortando coisa do produto, vai mudando a fórmula, e aí, assim, de uma mudança pra outra, você não sente a diferença. Mas, daqui cinco anos, você vai cortando tanta coisa... Gente, agora eu vou falar. Vou falar, não me segura. Sabe a bolada que passa tempo? Ai, Léo, eu ia falar dela agora. Ela tá farinha pura. Foram mudando essa fórmula tanto, nessa desgraça, que agora tá ruim. Não, Léo, não tem nada a ver com aquela bolacha que a gente comia na infância, né? Pois é. Agora tá um lixo. Mas tudo bom. E aí, vamos falar do teste cego, Tati. Vamos lá. A gente vai se vendar e vai fazer o teste, é isso? Poderia, né? Ah, ia dar uma emoção a mais, mas não. Na análise sensorial, em geral, os nossos testes são todos a cegas. O que significa isso? Não que a gente vai vendar a pessoa, mas que a gente vai realmente, como eu falei no começo, tirar a roupa do produto. Você não vai saber qual produto é qual. E aí é que tá o grande diferencial da análise sensorial, né? Por que a análise sensorial não é simplesmente você perguntar a opinião das pessoas sobre um produto que ela pegou e tá comendo? Porque tem que ser as cegas. Porque tudo que o Léo e o marketing planejaram, de embalagem, de comunicação, de ponto de venda, interferem na experiência do consumidor com o produto. Só que se eu tenho tudo isso interferindo na experiência do meu consumidor com o meu produto, como é que eu vou passar uma diretriz pro pessoal de pesquisa e desenvolvimento que tá trabalhando nesse produto e falar o que eles têm que alterar? Porque aí eu não sei se o que o consumidor não gostou foram coisas relacionadas a realmente esses outros pontos, ou se é o produto em si. Que é ruim. É, sim. Não é, Léo? Exatamente. Léo, você deve conhecer um caso muito clássico, já que a gente vai falar de Coca-Cola, de Coca e Pepsi, de um teste que foi feito nos anos 80 dos Estados Unidos às cegas. Qual? Não, não lembro dessa. Coca era a marca mais vendida, né? E aí a Pepsi, numa ação de promoção da marca, resolveu fazer testes às cegas pelos Estados Unidos inteiros. E aí, nos testes às cegas, quem ganhava era a Pepsi. Ai, ó. E aí, né, o pessoal... Você imagina que o pessoal da Pepsi, se não tivesse análise sensorial, o pessoal da Pepsi ia estar lá, ou até hoje reformulando o produto, achando que o problema da Pepsi é o produto. Mas esse caso mostra pra gente que o problema é realmente que a Coca-Cola construiu uma marca muito forte, né? Sim, exatamente. E a gente tem muito caso disso, né? Mas aí, a gente tem o nosso teste cego aqui, que a gente vai tentar reproduzir. E vocês que estão assistindo a live aqui com a gente, quem aí... Tem uma galerinha, a gente tá numa sala aqui com oito, mas eu e a Tati, dez pessoas. Tem mais dois aqui no YouTube acompanhando também. Ah, tem a galera do YouTube. Boa. Eu nem sabia que dava pra fazer isso. Eu sou muito... Muito... Apesar de eu ser o diva da pesquisa, eu não sei muito dessa tecnologia. Gente... Mas você é o diva das lives daqui a pouco. Já, já. Eu tenho que acostumar com essa. Quem aí de vocês tá com Coca-Cola Zero e Coca-Normal perto? Levanta a mão. Só pra gente saber se a gente vai... Se a gente explica passo a passo como que a gente vai fazer o teste. Levanta a mão aqui, eu digo, né? Bota uma mãozinha. Coloca alguma coisa aqui pra saber. Pra gente saber se a gente explica pra vocês o que vocês precisam fazer ou não. Então, valendo. Um, dois, três. Ninguém respondeu nada. Não, dura que a live tem delay, Léo. A gente tem que bater um papo e tal. Até que a informação chega, a informação volta e aí... Ah, aí, ó. Que isso. A gente tá aprendendo. Então, vamos dar uma explicadinha rápida? Vamos. Explica, Tati. Explico. Vamos lá. Primeiro que eu queria explicar aqui teste as cegas. Então, ó. Eu tenho aqui um copo de vidro e eu coloquei nele uma etiquetinha com um número pra eu poder saber o que que é. Em sensorial, a gente sempre usa números de três dígitos. Por quê? Porque eles não induzem a gente a alguma ordem ou alguma informação, alguma informação que não deveria estar ali, né? Então, é... Nota A na escola ou é sempre a melhor ou o número 1 é sempre o melhor. Então, a gente tira isso quando a gente coloca códigos de três dígitos. E esse desafio que a gente vai fazer, ele é um teste muito tradicional na análise sensorial que é aqui eu tenho três copos. Estão vendo? Dois deles tem um tipo de produto, né? E um deles tem outro tipo de produto. Então, esses três copos, dois deles tem um tipo de coca e um tem outro. Eu não sei qual é porque meu marido preparou pra mim e nem o Léo sabe, né, Léo? A gente tá realmente a cega. E a análise sensorial... O Tolito preparou pra mim. E aí, eu tô com três cocas aqui que eu não sei qual é qual e eu também tô aqui com o numerinho. Como eu não tinha o rotulado igual o seu, eu fiz no papel. E aí, eu tenho um papel separado com a resposta. Mas aí, a gente vai fazer... Só que a gente vai olhar só no final, né? Vamos. E aí, qual que é a nossa... Qual que é a nossa... Eu botei no bandejinha. Qual que é a nossa missão aqui, Léo? Descobrir qual que é o diferente. Sim. E aí, será que rolou? Vamos? Vamos começar, então? Vamos, bora. Ô, Léo, deixa a gente fazer uma pergunta importante. Deixa. Você tem aí seu copo d'água também? Tenho, tá aqui. Ah, então tá bom. Vidro transparente pra não impactar no sabor. Três copinhos iguais. Três copinhos iguais, do mesmo tamanho, do mesmo tudo. Vamos até botar aqui na frente. Tudo, tudo, tudo. Porque tava atrás de mim. Boa. E aí, a gente tem dois aqui são... Quer dizer, a gente vai testar aqui tem coca zero e tem coca normal. Só que dois deles são um tipo e um é outro tipo e a gente não sabe. Exato. Quem conseguiu aí em casa fazer, vamos brincar junto. Quem não conseguiu, assiste nós e faz depois. Você pode fazer com o seu marido, com a sua esposa, com o seu filho, com o seu avô, com o que você quiser. E pode declarar a sua torcida também nos comentários pra quem você tá torcendo pra acertar esse desafio. Ó, eu sou bem viciado em coca zero. Eu acho, na minha cabeça, que eu vou acertar. Vamos ver, Léo. Não sei. Vamos ver, Léo. Ia ser legal se eu errasse, não ia. E aí, bora? Bora. Então, ó, número um. Eu vou experimentar o número um, tá? Tudo bem. Ó, eu acho que é coca normal porque ela tá bem doce, um pouquinho mais doce do que eu gosto e tem zero amargo. Zero mesmo. É puramente doce. E o que você acha? A minha eu também tô achando que é coca normal esse primeiro. Mas vamos ver, né? Vamos ver. Depois, eu acho legal, Léo, depois a gente fazer esse comparativo de atributos. Você já mencionou aí algumas coisas que você tava sentindo, né? Mas vamos depois avaliar comparativamente quando a gente descobrir qual copa é qual que aí as diferenças ficam bem evidentes. Tá bom, beleza. Vamos pro número dois? Vamos. Tá aqui, número dois, que não é número dois, mas é o número dois. Uhum. Ah! É, eu tô achando que a gente tava certo. É? Tudo bom, tudo bom. E agora vamos pra terceira? Vamos pra terceira, boeira. A terceira me deixou confuso. Nazaré confusa. Tá bom? Eu posso falar E aí, já tem seu propite? Pode. Eu acho que o número um meu é Coca normal. Número dois, Coca zero. Número três, eu tô bem perdido, mas eu tô achando que é Coca zero. então é normal zero, zero. Então a sua diferente é a primeira. Isso, a minha diferente é a primeira, eu acho. Eu vou chutar que a minha diferente é a terceira, mas vamos ver, né? Vamos ver. A gente, é legal porque assim, eu tô sempre na posição de entregar amostras pras pessoas e esperar uma resposta. Agora eu tô pressionada aqui, né? Exatamente. Não, e quando a gente vê o resultado dos testes, a gente fala assim, gente, mas o povo, como que eles não conseguem perceber a diferença? Agora a gente tá no lugar, né? Exatamente. Vamos abrir. Vamos ver aqui, ó. Primeira era Coca normal, acertei. A segunda era zero e a terceira era normal. Você acredita? Eu achava que era zero. Caraca, mas eu vou te explicar o que pode ter acontecido. O meu, eu acertei qual era diferente, era a terceira. Para ter que congratulation, congratulation. E eu tenho aqui duas normais e uma zero. Sabe o que pode ter acontecido, Léo, com a sua amostra zero no meio? Que comentei um pouco daqueles atributos agora que você mencionou. Pra mim, uma das principais diferenças que a gente tem entre a Coca normal e a zero é o dulçor, mas não necessariamente a intensidade de doce que tem ali, mas quando que esse doce aparece. Entendi. Então, se você tomar um gole da sua Coca-Cola normal, a impressão que vem é que o açúcar, você já sente de cara o açúcar e depois ele diminui, desaparece um pouco. Quando você toma a sua Coca Zero, você sente sim um dulçor no começo, mas esse dulçor ele se prolonga por um bom tempo dentro da sua boca ainda. É verdade. Não é? Tem o... Como é que chama o aftertaste? É o residual, né? Residual. Isso. Residual. E eu acho muito legal a gente falar disso porque a Coca Zero foi sua segunda. Pode ser que você não tenha tomado água o suficiente, tenha tido ainda residual doce na sua boca quando você foi provar a próxima. É verdade. E aí deu contraste, né? Deu contraste. Boa. E aí, Léo, isso é super legal da gente comentar porque a indústria está muito atrás de redução de açúcar atualmente. O consumidor está muito em cima disso também. Sim. E é um super desafio porque, na verdade, os adoçantes eles têm diferentes picos de dulçor que a gente chama, né? Enquanto que o açúcar você sente o dulçor lá no início e depois ele cai tem adoçantes que eles vão te dar um pico de dulçor lá no final. Então isso é muito difícil e até por isso se fazem mesclas desses adoçantes para chegar numa fórmula nova, né? Ah, bom. Essa parte eu não conhecia. Legal. Só uma coisa aqui, Tati. A Letícia está perguntando como vocês preparam essas amostras para não saberem qual coca estava em qual copo. Não é a gente que preparou. Foi alguém, no caso, nossos partners, companheiros, maridos, namorados, no meu caso, que preparou para que a gente não podia saber. Se a gente soubesse, lascou tudo. E na vida real também é assim, né? Na vida real eu sou a pessoa que entrega as amostras, mas eu não sou a pessoa que degusto os produtos. Sim. Tem sempre alguém que vai preparar isso para as pessoas degustarem. Aí outra coisa aqui, ó. A Adriana falou assim, só para dizer que eu sou pesquiseira, depois a Letícia falou assim, se a gente faz sensorial, depois a consultora Safer Foods falou que você é perfeita. Safer Foods. E aí a Letícia falou para a Shopping Preguiça. A Adriana, a Adri aqui, Dri Bermudes, que no caso é minha prima, falou, perguntou assim, por que as indústrias não inventam coisas mais naturais possíveis? Inventa, na verdade inventa. É mais caro, né? Depois, Coca é ruim, zero ou não? Ah, eu não concordo. Eu acho bom, mas tudo bom, é uma questão de gosto. A gente nunca ia chamar ela para um teste de Coca-Cola. Exatamente, ia fazer teste de outra coisa. Exato. De creme para rosto, de maquilagem, de esmalte. É isso mesmo. Vamos fazer o teste da cerveja? Já estou pegando a minha cervejinha aqui, Tati. Vamos lá. Porque aqui não está dando também a hora do happy hour já. Terça já pode happy hour, Léo? Pode. Hoje eu fiz um happy hourzinho, comecei às duas da tarde. Nossa, que beleza. É, porque a gente foi fazer um encontro com o pessoal da firma, aí terminou duas horas e a gente já estava na rua, vamos tomar uma cerveja. porque é ruim, né? É, a gente já cheguei aqui calibradinho. Estou com as duas aqui, ó. Eu também. Uma é Riken e a outra é Stella Troac. Isso aí. O Léo, para esse teste, o que eu tenho aqui? Um teste diferente do primeiro que a gente fez, mas que também é um muito comum, que é o teste que a gente fala de preferência. Então, a gente entrega dois produtos para as pessoas e pergunta para ela qual elas preferem. E depois tem todo um teste estatístico que a gente faz para saber se realmente a mais selecionada é preferida do que a outra, né? Ou se é só uma diferencinha pequena ali que não é representativa. Sim. Boa. Bora? Boeira? Podemos? Então, vamos ter uma delas, né? Uhum. A minha está quente. Preciso beber água no meio. Eu já sei qual que é a Heine e quem é fácil. Nossa senhora, fácil, fácil. A minha é a segunda. A minha é a segunda também. Então, deixa eu confirmar. Uhum. Eu vou também olhar por desencargo assim, mas... É, certeza. Mas não, antes de confirmar, deixa eu te perguntar. E aí, qual é a sua preferida? A minha preferida é a Estela. Mas eu posso falar uma coisa para você? A Estela, a tua, aqui, é marca, assim, tipo, sabe Bavária, no Brasil? Ah, sério? Que é aquela que tem até vergonha de levar para os lugares. Quando você passa assim na rua, os mendigos estão bebendo essa cerveja. É, é Estela que é assim. E no Brasil, Estela tem, é outra percepção, né? No Brasil, Estela é premium, é premium, é só tem um ponto de venda chique, restaurante chique. Não tem em qualquer lugar, Estela, né? É verdade. A gente fica com o mesmo posicionamento ainda, né? Sim, sim. Uma coisa gourmet, chefes de alta gastronomia, então eles se posicionam a marca no Brasil de um jeito completamente diferente. Aqui, é ralezeira, e é a má baratona que tem, e eu posso dizer, é minha favorita. Perfeito, né, Léo? Que vida boa. É. Exatamente. Eu gostei mais da primeira, que eu também tô achando que é a Estela, do que da Heineken. Mas vamos ver. Deixa eu checar aqui. Ah, acertei. Também. Pelo menos, bom, ficou um ponto pra mim, dois pontos pra você, você ganhou no acertar as coisas do teste. Aê! Ô, Léo, mas me conta, o teste de preferência é isso, é só dizer qual gosta mais, e depois a gente faz toda a estatística por trás. mas eu quero saber por que você gosta mais de uma do que da outra. Então, vamos falar... O que você percebe? Vamos falar de atributos organolépticos. Ah, vamos lá. Eu acho tão fino falar de atributos organolépticos. Eu acho, assim, o máximo. Então, ó, eu acho ela menos amarga, ela é um pouco mais docinha. Ela é um pouco mais docinha, ela é menos amarga. As duas estão quentes, então, isso não tá nem interferindo. Geladas iam estar bem melhores. Ela, ó, não sei se vocês conseguem ver, tá vendo a quantidade de espuma que fala? É espuma. É espuma. É, a Heineken aqui, essa daqui que eu tô mostrando é a Heineken, ó, praticamente não tem. E essa daqui é a Estela, ela tem mais espuma. Tem uma espuminha. É. Mas sabe que é um negócio, é algo importante, Léo, da gente comentar. Na vida real, a gente nunca faria esses testes desse jeito, porque a gente teria que servir a cerveja e já entregar pra pessoa degustar, porque espuma é um atributo muito importante pras pessoas. Sim. Né? Exatamente. E até o quão encorpada ela é, né? Porque é que, bom, não dá pra ver, a gente sente mais na boca, mas eu acho que pela cor, acho que não vai aparecer. Vou fazer igual as blogueiras. Não sei se tá focando. Tô focalizando, meninas. É. Aqui, é que eu não sei se a fórmula daqui é diferente da do Brasil. Mas você tá vendo que essa daqui, que é a Estela, ela, é porque também tem a luz. Mas ela é um pouquinho mais clara, ela parece ser um pouquinho mais aguada na boca também. Pra mim também, ela parece mais clara. Agora, deixa, eu não, não... Não prestei atenção nisso. Deixa eu prestar atenção nisso. Tomando as duas de novo. De ser aguada? Uhum. Limpando pra lardar com a água. Quando você for fazer o teste em casa, de qualquer coisa, dá uma limpada no paladar, que ajuda. E quando for teste de fragrância, cheirar café. Eu nem sei se usa isso ainda hoje, né? Não, não. Café não. É? Eu lembro de fazer teste de fragrância e botava café. Ai, meu coração. Café é um crime, Léo. Mas é, eu tava até comentando isso outro dia, com as minhas alunas, eu não sei de onde surgiu esse mito do café. Porque às vezes até atrapalha, né? Atrapalha, é. O nosso nariz, ele funciona num esquema chave e fechadura, assim, os compostos aromáticos vêm e eles encaixam no nosso nariz e essa informação chega no cérebro e a gente sente os cheiros. Então, assim, você estourar o café, é você tirar os aromas do produto e colocar os aromas do café. Vai estar entupida a via do mesmo jeito. Entendi. Então, pra paladar é legal água e aí, dependendo do teste, aqui a Cacá tá falando de bolacha de água. Dependendo do produto, se for um produto que deixa bastante residual, que é muito forte, além da água, a gente costuma dar uma bolachinha. Mas é uma bolachinha sem graça. Bolachinha de água mesmo, realmente, pra limpar. E pra cheiro, o que a gente costuma fazer é cheirar a própria pele, sem nada, né? E aí, partir pra outra amostra. Boa. E aí, ó, só dando uma voltadinha aqui pro nosso teste, então, a grande vencedora foi a Estela, porque ela é menos amarga, né? Que foi o que a gente falou. Menos amarga. Ela é um pouquinho menos amarga, ela é um pouquinho mais doce, a gente vê que ela faz mais espuma, e a gente, ela é um pouquinho mais clara, e a gente sente ela um pouco mais aguadinha, né? Sim, sim, sim. Exatamente. Boa. E sabe o que é bem diferente também entre elas? Os aromas. Os cheiros. Porque a... Ai, gente, eu vou falar esse... Eu vou falar um negócio aqui que eu falo só da minha casa, mas que... Pra mim faz muito sentido. A Heineken, ela tem um lúpulo ali todo diferenciado e tudo mais, né? Que é o grande diferencial da Heineken. Pra mim, Léo, não sei se você sente. É. A Heineken tem cheiro de camiseta suada. Ah, é? Ai, porque eu não tô se conseguindo sentir diferente. Talvez eu esteja do lado. Eu não ia comentar, mas... É. Nossa, mas pra mim, assim, eu não sei se meu nariz tá ruim, mas... Eu juro que eu não tô conseguindo sentir diferença. Ô, Léo, é mesmo? É. Léo, pelo amor de Deus, hein? Não é coronga, não, né? Não, mas eu já peguei. Eu peguei em janeiro. Mas o meu coiso já voltou. Ai, tudo bom. Mas, Léo, faz assim, ó. Pega esse copo que vai estar sujinho por dentro, deixa em cima da pia. Aí você volta ali e daqui meia hora você fala se não tá cheirando camiseta suada o copo de Heineken. Eu vou ver. Eu vou ver. Boa. É, mas ela é um pouco... É um cheiro amargo. Não, um cheiro mais azedinho, né? Vai. É. Um cheiro mais azedinho. Bem, meio até floralzinho um pouco, né? Sim. Exatamente. Tati. Por hoje é isso? Ô, Léo, posso te perguntar uma coisa mais relacionada à marketing? É que eu tô com as embalagens aqui também do lado. Eu acho que é uma oportunidade da gente tocar nesse assunto. Sim, sim. Olha só. Claro. Aqui, né? Eu tô com a embalagem da Coca original e eu tô com a embalagem da nova Coca sem açúcar que eles fizeram uma super comunicação falando que essa nova Coca ela tem o sabor ainda mais parecido com a original. Uhum. E eles mudaram inclusive a identidade visual, né? Da Coca. Eles fizeram... A embalagem era toda preta. Eu não sei se você lembra da zero. Era bem diferente. Era bem diferente. E agora até a embalagem me parece que eles quiseram colocar mais parecida pra reforçar esse posicionamento. O que você acha sobre isso? O que você achou dessa comunicação? Não sei se você acompanhou. É, eu lembro eu lembro de ter visto aqui tá mais parecida mas ainda é mais diferente. Do Brasil eu não tinha visto que tá tipo assim é a mesma coisa só que tá preta, né? É, exatamente. Eu acho que e assim, gente Coca que ainda mais esses produtos que são tipo core, né? Da marca fizeram um negócio assim, gastaram dinheiro você pode ter certeza que é a melhor rota possível imaginável pros objetivos de negócio deles isso eu não tenho dúvida porque eles não iam brincar, né? Tá igual Ah, tá igual aqui então tá tudo bom É E aí, então assim eu não sei a gente não sabe qual que é o objetivo que tava por trás Eu imagino que seja exatamente esse trazer os atributos de que assim é a mesma é igual é o mesmo sabor porém tá aqui, ó é diferente é pouco diferente, né? É pouca coisa mas é diferente É, eu acho que tem uma coisa disso no começo eu também algo passou pela minha cabeça de será que eles querem gerar confusão pra ter pra ter como é que fala? Experimentação sabe assim? Não sei acredito que não mas eu acho que pode ter uma coisa também de ter uma confusãozinha as pessoas podem experimentar errado porque aconteceu muito com amigos falando assim Ah, eu comprei mas quando eu cheguei em casa na verdade era zero então eu acho que no final acaba gerando uma experimentação e tal não que isso eu não acho que isso seja um grande objetivo mas se isso com certeza apareceu no resultado disso tudo e se resolveram seguir é porque não era um grande risco, né? Sim imagino que sim Ô Tati a Nath aqui perguntou uma uma coisa pra você ó curiosidade o que acontece se o consumidor estiver usando um perfume muito forte na hora do teste Bom ponto, viu? A gente sempre pede pra consumidor pra eles não irem com nada que tem cheiro forte pra fazer teste então a maioria dos testes tem os testes que a gente aborda as pessoas no meio da rua e leva elas pra uma salinha onde elas vão testar o produto mas grande parte dos testes é feito com pessoas que a gente chama com antecedência liga e aí a gente já orienta nesse momento olha não vai com nenhum perfume nenhum desodorante nenhum creme de cheiro forte nada que possa atrapalhar a avaliação essa é uma orientação que a gente dá e se mesmo assim a pessoa chegar lá e tiver alguma coisa com cheiro muito forte que possa atrapalhar aí a gente infelizmente agradece ela e deixa pra uma próxima oportunidade pra ela participar É porque eu acho que é importante falar assim da diferença de um teste de produto por exemplo um teste de conceito produto ou um teste de produto que é mais pra entender percepção de consumidor mesmo branded ou até sem marca deveria exemplificar deveria representar a vida real então se é uma pessoa que usaria perfume na vida real ela usaria também ali pra comer e pra interagir com aquele produto mas quando é um teste mais técnico mais técnico não mais produto pelado eu adorei essa expressão eu vou usar muito ela agora Sabe o problema que tinha usado, Léo? Surgiu aqui assim, ó Eu acho que é tendência isso estamos criando uma tendência hoje aqui no canal Diva da Pesquisa Mas enfim eu acho e aí quando é esse tipo de coisa realmente a pessoa tem que estar pelada eu lembro quando ia fazer teste de cerveja não que eu fazia porque eu nunca atendi marca de bebida alcoólica mas quando ia fazer teste de cerveja ligavam pros consumidores agendavam táxi tudo o consumidor ia até lá e voltava então era um ambiente super controlado né? Sim Agora esses testes de tipo passa na rua tem um nome de central location passa na rua pega vem aqui quer exemplificar a vida real aí já é diferente Exatamente É isso mesmo Léo Boa Tô vendo aqui as perguntas Tolito o amor é meu ele perguntou assim ó cheirar a pele tipo antebraço funciona pra testar perfume também? Funciona qualquer coisa que você vai cheirar ele funciona Boa aqui a Letícia falou assim Tati mataria quem faz teste de cerveja sem estar gelada Mato mato sim Então me mata Não é porque assim a minha também não tá que já foi servida há algum tempo não tá tão gelada assim mas a gente tem que tomar muito cuidado com isso gente quando for fazer um teste sensorial a gente tem que servir preferencialmente na temperatura que aquilo é consumido na vida real então uma cerveja a gente vai servir numa temperatura de geladeira se esse teste for com consumidores e aí Léo até uma curiosidade quando a gente fala de cheiros de aromas isso tudo é substância volátil ou seja a substância que evapora dos produtos então nossas cervejas até por estarem quentes elas podem liberar mais essas substâncias e ajudarem a gente a sentir os cheiros delas quando a cerveja tá muito gelada aí a gente tem mais dificuldade de perceber a cerveja e qualquer outra coisa quando tá gelado a gente tem mais dificuldade de perceber do que quando tá mais quentinho boa não sabia dessa muito bom saber porque bom ultimamente eu só tenho trabalhado com shampoo desodorante porque eu sou dedicado para duas categorias então faz muito tempo que eu não falo de outra categoria então hoje falar de cerveja falar de refrigerante pra mim foi super divertido não que eu não goste de shampoo porque eu adoro trabalhar com cabelos né então tudo bom ai Léo posso falar já que você tá comentando aí vou comentar só rapidamente porque não é o tema central da nossa live trabalhar com cabelos em sensorial é um desafio gigantesco esses dias vieram me perguntar né eu abri uma caixinha de perguntas lá e perguntei quais produtos as pessoas queriam que eu trouxesse pra vídeos pra lives e o pessoal falou de shampoo só que você imagina ainda mais no Brasil né o Brasil tem uma diversidade de tipos de cabelo que é inimaginável então o shampoo ele vai atuar de um jeito diferente em cada tipo de cabelo então imagina você conseguir uma resposta única dessa amostra de população que é super diversa então é um dos testes mais desafiadores que eu costumo trabalhar de produto pra cabelo eu lembro de teste de produtos que você tem que preparar tipo suco de pozinho macarrão instantâneo esses daí também são difíceis porque cada consumidor faz de um jeito diferente né quando deixa na casa o consumidor pra ele fazer também é uma festa da uva mas temos que pegar o jeito que ele faz e consumidor é difícil de seguir regra né você pode ir lá explicar gente tem gente que vai fazer tudo ao contrário boa Tati passou da nossa hora mas o papo tá muito bom eu adorei fazer essa live com você e a gente tem que fazer mais vezes a gente pode fazer outros testes com outras categorias agora o que você acha? vamos pedir vamos pedir sugestões né o que a galera quer ver por aqui nesses desafios bora vamos então assim gente mande aqui nos comentários peraí antes de mandar qualquer coisa no comentário dá like aqui se você tá assistindo agora dá like like vai lá se você não conhecia a Tati segue a Tati e se não conhecia o Léo segue o Léo segue o Léo poxa então tá bom Tati amei viu também gostei Léo muito bom sua estreia de live foi mara pode fazer mais já bora obrigadão viu obrigada a você um beijo beijo gente obrigada quem acompanhou obrigada Léo até a próxima até a próxima beijo gente tchau